O que é o Joguinho de Phasmo? 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 A gente já tem uma sala que muito provavelmente é a sala do Phasmo, mesmo antes de coletar qualquer evidência. Só observando. Isso é um muito bom sinal. Mas, por outro lado, a gente tem um modificador de que esse fantasma é mais quieto, mais sossegado que o normal, porque não teve nenhum relato de violência, nem nada assim. Então, ele tende a ser mais passivo, esse fantasma. A gente está tendo um evento que fechou a porta aí. É o cara com o machado. É o cara com o machado. E depois em K. Mas, como a mercenidade já está no zero, não vai mudar nada. O fantasma não está podendo caçar, a mercenidade está no zero. Então, não muda nada. É um que vocês investigam. Alguma coisa foi jogada aqui. Eu ouvi um toque. Ou ele tocou em alguma coisa. Acho que foi a xícara. Daqui a pouco vai começar a jogar a câmera de um lado para o outro lá, porque eu estou tirando os objetos. e ele vai acabar interagindo com a câmera. Eu tenho uma suspeita de um fantasma, mas eu não vou falar nada por enquanto. Eu tenho uma suspeita de um fantasma, mas eu não vou falar nada por enquanto. O que eu estava falando? Eu queria pedir desculpas ao rapaz que entrou aí e deixou o oizinho e eu não falei com ele imediatamente. Ele demorou para eu responder porque o Discord não me notifica desses oizinhos. Eu aviso vocês aqui no canal, mas como eu não consigo fazer ele me notificar, então uma parte da responsabilidade é minha e por essa parte eu peço desculpas. Se o rapaz que tentou entrar em contato comigo quiser tentar de novo mandar uma mensagem para mim no Discord, ou enfim, tentar entrar em contato comigo pelo Face, fique à vontade. Assim que eu receber a mensagem e eu tiver um tempinho, eu respondo, geralmente eu não vou demorar mais do que algumas horas, porque eu estou sempre de olho nas notificações do Discord. E as notificações do Face, tá? Eu estou esvaziando aquela mesa, eu esvaziei ali, ali perto da porta, essa bancadinha aqui perto da porta, porque o fantasma muitas vezes toca em objetos de cabeça da parede. Esse fantasma muito provavelmente é um fantasma da garagem, mas ele entra e sai da garagem porque é o único caminho que ele tem e os fantasmas podem tocar em objetos através da parede. Então os quadros vão cair, as fotos vão cair. Ok. Vamos pegar o resto dos instrumentos e começar a levar para lá. Nada disso é IMF5, isso aqui é um evento, não dá para a gente saber, quer dizer, tem 6 de espaço ali, então certamente não é IMF5, mas se fosse do 5 ao 10 não daria para a gente saber porque está batendo no 10 e não dá para a gente saber se seria mais do que 5 naquele caso. E sim. Já jogo a câmera. Já jogo a câmera. Eu não gosto de vir nesse cubículo, em geral, quando o jogo está com a caçada habilitada, porque você pede para morrer quando a sua sanidade está baixa. Dependendo do ângulo que o fantasma parecesse, ele pegar você quando você está lá dentro, você está lascado. Se estivesse em esconderijo do jeito que está agora, e você não tiver ângulo para sair dali e dar a volta no carro, você se lascou. Principalmente se tiver com o tempo de espera antes da caçada em zero. O fantasma começa imediatamente, assim que ele aparece, e você não tem tempo nenhum de reação. É complicado. Eu ainda vou testar mais com... Opa! Quando eu olhei, já não... Pode ser um IMF-5 isso, não dá para ter certeza. Porque do zero ao cinco nem sempre é muito confiável. Mas é um indício bom. Se a gente pegar mais alguns do zero ao cinco ali, aí eu fico mais tranquilo em dizer se é cinco. No Total Activity. Ok. Eu vou dar uma saídinha rápida para anotar o que a gente já sabe. Porque eu não gosto de pegar o hábito de fazer esse tipo de coisa dentro do mapa. Porque aí, eventualmente, você se descai, querendo anotar as suas coisas e você acaba morrendo. Então, vamos lá. Na descrição, tem um link do Facebook e do Discord do canal, que eu já mencionei os dois aqui hoje. Vocês podem me contatar lá por lá, é mais rápido que a minha resposta no YouTube, na maioria dos casos. Só prestem atenção que eu não sou notificado pela mensagem no server, o oizinho no server, que é automático, quando você entra, você pode clicar para dar o oizinho. Aquilo ali não me notifica. Tá? A não ser que eu entre no server e, especificamente, vá no canal, olhar as mensagens do canal, eu não vou ver aquilo. E no dia a dia, no meio da correria, eu não costumo fazer isso. Às vezes eu entro para canal de voz, esse tipo de coisa, eu não costumo ficar olhando toda hora no canal de mensagem escrita, a não ser que tenha uma notificação para mim. Bom, além disso, também tem um link de uma tabela, onde vocês podem marcar as evidências do fantasma, podem ver os comportamentos secundários e anotar ali, para ajudar a identificar. Podem ver as frases que são usadas para a Spirit Box e para a Ouija. Tá? A tabela está em inglês, mas se vocês jogarem no Google Tradutor, caso tenham alguma dificuldade, essa é uma tradução razoável ali da página. Só vale notar, para quem é novo no FASMO, que essa tabela já é um pouco mais antiga, e as evidências, o V aparece com o nome de Fingerprint, porque antigamente era Fingerprint, tá? Mas é a mesma coisa, não faz diferença, é só que não está escrito o que é violeta e está escrito Fingerprint. Enfim. Vamos lá. Eu tenho quase certeza de qual é o fantasma já. Tem um, dois, três fantasmas possíveis, e desses três, tem um que eu acho que é mais provável. Pensei ter visto tudo com uma ferramenta jogada ali. Impressão minha. Pensei que tinha um alicate aqui, na hora que eu estava entrando, o ângulo que eu estava entrando, que eu olhei, deu a impressão que tinha um alicate ali. Mas eu já tinha checado, por isso que eu achei estranho. Vamos tentar a Spirit Box? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? onde você está? você está aqui? você está perto? você está longe? você está amigo? você está jovem? 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 você está jo Are you close? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Até agora, nenhuma mensagem. Depois eu vou tentar de novo e prestar atenção para ver se está acendendo a luzinha ou não. Para ver se o fantasma está escutando a gente ou não. Mas eu já basicamente reduzi dos três fantasmas para dois fantasmas possíveis. E desses dois tem um que eu acho mais provável. Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. É. Bom, na verdade, eu acho que estão os dois fantasmas equilibrados aí na possibilidade. Porque agora, pensando na coisa do possível IMF-5 que a gente teve ali no Total Activity... Estão aqui? Estão perto? Estão longe? Estão longe? Estão amigos? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Eu acho que eu já sei qual é o fantasma. A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Deixa eu só checar uma coisa rapidamente. Não tem como ser isso. Não tem como ser isso. Se as coisas continuarem bem, como está indo nessa gravação aqui, essa semana eu acho que vocês devem ter os vídeos de fasmo normalmente. Eu talvez evite o Conrad essa semana, porque em geral os vídeos do Conrad demoram um pouco mais. Principalmente agora que eu terminei a investigação dos demônios, eu vou ter que fazer o exorcismo. E para isso eu tenho que achar relíquia e fazer o exorcismo em si. Então eu estou imaginando que cada partida vai demorar pelo menos uns 45 minutos para mais. Então, porque a área que eu vou ter que procurar a relíquia é muito grande. A não ser que eu dê sorte e ache logo de cara. Eu vou ter que perambular muito para achar. Vamos dar mais uma olhada no Total Activity. Eu não estou pegando nenhum IMF. Dois IMF3 seguidos. Um aqui. Aí outro aqui. Agora um, dois. Esse é um evento. Às vezes no finalzinho do evento. Mais um evento. Isso é muito notório desse fantasma. Desculpa aí, gente. Tem alguma coisa errada com o meu IMF. Tem alguma coisa errada com o meu IMF. Mas o que eu estava falando? Me desculpa, gente. Eu tive o Chikungun há alguns anos atrás. Eu estudei melhor, mas eu tive a sequela do Chikungun aqui que pode durar alguns anos. A maioria dos médicos falava que durava até dois anos. Mas, recentemente, eu vi um artigo do Géusio Varela falando em até quatro anos. Eu preciso dar uma olhada para ver se eu acho mais alguma literatura a respeito. Estou bem melhor agora do que eu estava antes. É uma coisa bem diminuta, mas ainda provoca algum incômodo de vez em quando. E foi o que aconteceu. Por isso que eu fiz um... Mas já passou. O que acontece nessa sequela do Chikungunha... Informação sempre é bom a gente ter, né? Em alguns casos de Chikungunha, a pessoa tem uma sequela que o sistema nervoso... Não o sistema nervoso central, mas o sistema nervoso em geral, os nervos por todo o corpo... Acabam sendo atacados pelo sistema imunológico. E isso provoca uma sensação de choque... Como se tivesse enfiado o dedo na tomada... Do nada. Agora a sensação é mínima... Mas ainda acontece de vez em quando... A intensidade e a duração do choque, a frequência, tipo de coisa... Também vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? É, isso definitivamente é um IMF-5. Vamos lá fora e a gente vai ver que é um IMF-5. No Total Activity. Deu um pico maior que 5, mas... Aquilo não foi um evento. O pico aqui é como se fosse um evento, Mas o pico que a gente teve lá dentro não foi de evento. O evento, ele chacoalha para tudo quanto é lado, do 1 ao 0 ao 6 e fica indo e voltando enlouquecidamente. O que a gente estava vendo ali, ele ia do 4 ao máximo, né? Ali e ficava oscilando entre o 4 e o máximo. Então, eu já sei qual é o fantasma, eu já suspeitava desse fantasma. Inicialmente eu tinha pensado que podia ter sido um outro fantasma, Que tem duas dessas três evidências, mas... Quando a gente pegou o possível IMF-5 Aqui dentro, antes, né? No Total Activity. E o comportamento desse fantasma em geral Estavam me levando para esse fantasma aí em específico. É que no começo, quando a gente entrou aqui E eu vi aquela latinha caída Eu não reparei se as outras coisas estavam caídas junto ou não Depois, quando eu fui olhar de novo, estava caído Mas aí já tinha passado um tempo Poderia ter sido outro evento, outra interação Então, não dava para ter certeza Se eu tivesse visto tudo caído logo de cara De começo, aí teria que ser um poltergeist Ia ser muito difícil que não fosse Com vários objetos caídos no mesmo lugar Com tão pouco tempo passando de jogo Realmente Seria muito difícil Um outro fantasma conseguir fazer isso Mas não é impossível Afinal, ainda levamos um tempinho para entrar lá Também deu sorte de eu ter ido rápido para lá Em vez de procurar pelo resto da casa Eu desconfiei logo de cara Não lembro agora o porquê exatamente Mas eu desconfiei que era na garagem E agora a gente vai ver o que era e o que não era Algumas das evidências foram gritantes na nossa cara Não tem como esconder Apesar de que eu não comentei elas até agora Mas não se preocupem comigo Eu estou muito bem A minha alergia é devido ao clima A gente está em uma diferença de temperatura muito grande Entre o dia e noite De um dia para o outro Hoje fez um calor que parecia verão E isso irrita os meus olhos Eu não consigo ficar muito tempo olhando para o monitor E é por isso que eu não consegui gravar os vídeos de vocês Tá? Mas vamos lá O que a gente viu e o que a gente não viu De evidência A primeira coisa que a gente não viu A gente não viu Ghost Orb E a gente não viu Freezing Temps O que foi escancarado na nossa cara O Ghost Writing e o Outra Violeta Aí a gente ficou entre esses dois fantasmas Nenhum dos dois tem o Dots Por isso eu não perdi muito tempo com o Dots Foi mais para tentar embaralhar um pouquinho vocês Mas eu sei que vocês são ligeiros E não caem num clique barato tão facilmente, né? Mas eu tenho que fazer um pouquinho de tudo aí Não só para verificar todas as possibilidades Mas também para tentar manter o mistério Principalmente quando o fantasma joga na nossa cara com tanta facilidade Vamos lá IMF-5, vocês já sabem que a gente teve IMF-5 E a Spirit Box eu tentei várias vezes Ela ficou ligada ali no chão um tempo Caso alguém esteja começando no fosmo agora e não saiba disso Se você deixar a Spirit Box muito tempo ligada na área Onde o fantasma está frequentando Mesmo que não seja a sala do fantasma Se for, ele vai estar frequentando com mais frequência E isso vai acontecer mais rápido Mas mesmo que não seja Se o fantasma estiver passando muito por aquele local E você deixar a Spirit Box ali Eventualmente, se for um fantasma de Spirit Box Ele vai começar a falar com a Spirit Box Mesmo que você não esteja estimulando a Spirit Box Com as perguntas, tá? Isso acontece porque os devs fizeram os fantasmas Responderem dessa forma Para evitar problemas que tinha antigamente Do microfone parar de ser detectado Pela identificação de voz E aí era impossível usar a Spirit Box Então os devs colocaram isso no jogo Isso não é hack Isso não é... Explorando nenhum bug do jogo Foi algo que os devs colocaram Para resolver um problema E eles mantiveram Para o caso do problema voltar Apesar de que o problema já foi solucionado Eles colocaram um novo sistema de detecção de voz Mas como o antigo ainda pode ser usado Eles precisam manter isso Para quem usa o antigo O antigo tem um charme próprio Que você faz algumas... Consegue usar algumas frases Que já viraram brincadeira Do tipo você perguntar para o fantasma Se ele é uma princesa Se ele é uma pizza E por aí vai Então tem um charme No antigo É um mining A gente teve o IMF-5 Sem dúvida nenhuma A gente também pegou o IMF-5 No Total Activity E a Spirit Box Várias vezes Brilhou a luzinha vermelha Mas a gente não teve resposta nenhuma Aquela luzinha vermelha Disse para a gente Que o fantasma ouviu a gente Mas não respondeu Tá Então Provavelmente porque ele não podia responder Se você pegar várias vezes a luzinha vermelha Você pode ter certeza que é o caso Eu gosto de pegar mais de uma vez a luzinha vermelha Garante O mining Ele oscila muito nos picos de atividade dele Ele vai de muita atividade A atividade Quase nenhuma Depois ele volta E Durante a caçada Ele é mais quieto O que é perigoso É como se ele estivesse espreitando você durante a caçada Caçando como se fosse uma presa mesmo Um predador indo atrás da presa É bem bacana Nesse sentido Dá um pouquinho de trabalho Mas tematicamente é bem bacana Bom É isso aí Eu estava tentando pensar Se tinha alguma coisa mais que eu queria Queria falar para vocês Não Mas é isso aí Me desculpem pela ausência aí por uma semana Eu Vou tentar gravar mais alguns vídeos Eu acho que eu estou conseguindo gravar Então Eu imagino que Se continuar assim Eu consigo gravar Vídeos para o resto da semana Mas eu vou tentar gravar o máximo possível Tá Não posso dar certeza que vão ser os quatro Mas eu vou tentar gravar o máximo possível E o Conrad volta assim que Essa alergia passar Tá bom Fora isso Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se vocês não gostaram Deixem um deslike Se quiserem Falar alguma coisa Para mim aí Tem os comentários do YouTube Quem quiser uma resposta mais rápida Porque às vezes eu posso demorar Para responder no YouTube Porque Se eu colocar todos os vídeos Antecipadamente Eu vou demorar Para voltar um pouquinho No YouTube No canal em si E por isso eu deixo o Facebook E o Discord do canal Mas o oizinho do Discord não me notifica No Discord se vocês quiserem falar comigo Ou manda uma mensagem privada para mim Ou entra no server e coloca ali Arroba doc corbos Que vai marcar o meu cargo ali O meu nomezinho no server E eu vou responder para vocês assim que aparecer a notificação O ideal é entrar no server e mandar a mensagem Porque às vezes eu recebo Muito spam de uma vez E se for o nome de alguém que eu não conheça E aparecer no meio do spam Eu vou ficar meio perdido ali E posso acabar apagando junto com o spam Então Entra no server e Coloca ali Arroba doc corbos E escreva o que vocês quiserem Ou manda uma mensagem privada para mim Tá certo Estando no server Eu confiro o nome com a lista ali do server E eu sei que não é nenhum spam nem nada assim Tá bom Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal E clique no sininho Para receber as notificações aí de vocês De quando chega mais conteúdo Quando eu deixo alguma mensagem para vocês E se vocês realmente gostaram Compartilhem o vídeo Se vocês não gostaram Também compartilhem para zoar com os coleguinhas de vocês Tudo isso me motiva a continuar fazendo conteúdo para vocês E... Ajuda o canal a crescer Tá certo? Mais uma vez Meus sentimentos para quem Estiver passando por qualquer situação ruim Por causa dessas chuvas No sul do país Não tem muito mais o que eu possa fazer Mas os meus pensamentos estão com vocês Tá certo? Eu gostaria de poder fazer alguma coisa Mas infelizmente Tá além das minhas possibilidades Não posso fazer nada que vá ter um impacto Ao nível que o escrago Provoca A gente tem que cobrar A gente tem que cobrar dos nossos líderes Que eles não ignorem Os alertas de que eles Invistam em infraestrutura Para evitar essas Desgraças aí Esses desastres naturais E que essas coisas não tenham um impacto tão terrível Mas enfim Um abraço para vocês Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau